Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal. O Chega ultrapassou historicamente um milhão de votos em Portugal. Esta é uma vitória que tem de ser ouvida em muitos locais deste país esta noite. Independentemente de quem vença, haverá neste Parlamento já definida uma maioria clara. Legenda Adriana Zanotto